E aí, como é que tá o volume aí daquela baixadinha? E aí, galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo do Luiz Raider. Galera, hoje, pra mostrar o revolvão de hoje... Ah, já sabem o que é o revólver? Já fiquei viram na thumb, né? Mas precisamos estar mais caracterizados. Então, ó... Ah, galera! Agora sim! Kit... Não sei, Clint Eastwood. Não manjo, mas, ó... Deixa aí nos comentários o que você acha disso aqui, galera. Olha isso aqui. Um coach peacemaker, um coach 45 single action pra vocês depois da vinheta. Bom, galerinha, então hoje vamos apresentar pra vocês esse coach aqui. Já vamos tirar da caixa very, very fast. Antes de encostar nele, coloco óculos de proteção, não esquece. Ó, sabe o que eu acabei de descobrir? Teremos menos reflexo no óculos, porque estamos de chapéu e, ó... Bom, vai ter de qualquer jeito, galera. A não ser que eu fique assim, ó, falando assim pra vocês. Mas eu tentei arrumar as luzes aqui de todos os jeitos, vocês imaginarem. A gente não tem espaço pra abrir as luzes, então reflexo no óculos acontece. E tá me incomodando horrores, mas vamos assim mesmo. Beleza? Ó, vou tirar aqui da caixa. A caixa é muito bonita, a caixa de coleção, tá? Aquela material bem legal. O Marex, é, você tá mandando bem, né? Galera, o último vídeo da coleção, vocês viram, né? Que eu tô adquirindo todas. Eu vou fazer pra vocês um apanhado de todos os Marex que eu comprei. Eu tô comprando a coleção inteira mesmo, tá? Então vai ter a coleção inteira da Marex aí pra vocês no último vídeo, depois de apresentar uma por uma. Vocês vão gostar bastante. E eu posso fazer por categorias também. Então vocês escolhem. Eu coloco todas as pistolas no vídeo, todos os revólveres e todas as armas de home defense que dá o kit polêmico, né? Que a gente curte também. Mas vamos falar disso aqui hoje. Colt Peacemaker 0.45, galera. Todas as marcações reais aqui, ó. Você vai ver aqui o cavalinho, vai ver aqui o número de série, vai ver o logo da Colt. O legal da Marex é isso aqui, galera. É a realidade, né? A construção absurdamente precisa. Não tem rebarbas. É realmente uma construção top, top, top pra coleção, tá? O mesmo material. Não o mesmo material, mas assim, tipo, todo em metal. Lógico que não é aquele ferro master, né? Um alumínio, eu acho que muito mais firme. Mas o peso é igual do de verdade. Eu não sei se vocês já viram no meu canal. Tem o 44 Magnum, que é single action também. É da Huger e tal, não tem nada a ver. Mas ele é bem parecido. E o peso, galera, é o mesmo peso, tá? Então, pegando isso aqui na mão, você vai sentir a realidade nas suas mãos. E é muito, muito, muito bonito, né? Eu não sei se você consegue ver tudo aí. O cabo mais arredondado aqui. E a parte do single action, que é o mais legal, né? Esse aqui é o cão do remolvo. Você puxa. Ele faz a ação aqui e ele dispara por aqui, tá? Tá sem gás, sem nada, mas é isso aqui. E não tem mais nada, tá? Então, nos filmes de Faroeste, nos de Cowboy, que você vê o cara fazendo assim, né? E disparando. Tem que apertar o gatilho, lógico. Você segura o gatilho e puxa, ó. Ele roda e dispara. Roda e dispara. É assim mesmo que funciona, tá? É mais aqui de baixo, assim, um pouquinho. Eles fazem... E é muito, muito legal. Se você quiser treinar com esse revólver, esse tipo de disparo, né? Que é mais embaixo aqui. A cintura, eu acho que eu vou sair do vídeo se eu fizer, mas é mais ou menos aqui. Com o gatilho apertado, você vai treinar e você vai conseguir fazer os disparos. Porque o pessoal realmente treina, sim. E todos os shows feitos com revólveres desse tipo, pro Faroeste, pra show de Western, né? Que o pessoal fala. São feitos com armas reais, lógico. Só que com munição de festim. Eles não usam jamais pra fazer esses tipos de truques aqui, ó. Tem um que é... Você arma, você dá três tiros. É o triple shooting. Sei lá como é que fala. Você dá o tiro, bate com esse dedo aqui o outro disparo e esse aqui o outro disparo. Então você faz um triplo disparo, né? Plá, plá, plá. Só que pra treinar isso aqui, você imagina com munição de verdade a pancada que não é, né? O recuo que essa arma não vai ter. Plá, plá, plá. Então você não conseguiria fazer... Lógico que dá pra fazer com bastante treino, mas assim, não ia conseguir a mesma agilidade que uma bala de festim que quase não tem recuo. Você fazer esses três tipos de disparo. Porque você ia tomar, né? Um bum, aí você ia... Pó, plá. Nossa, ia sair tudo do lugar. Bom, galera, não sei se vocês conhecem como é que municia um revólver desse, mas é o seguinte. Ele não é igual ao normal, que você coloca o tamborzão pro lado e tira os cartuchos aqui, né? Ou os estojos depois que você disparou. Ele tem essa aletinha aqui, que você vai puxar pro lado, tá? E você vai dar um estágio aqui no cão. Ele tem os dois, né? Você vai dar um estágio aqui e ele faz o plique. E aí aqui você tem o tambor livre pra você ir tirando os estojos aqui. Ele tem uma varetinha aqui desse lado, que você consegue empurrar ela. E o que que vai acontecer? Virou aqui e empurrou a aletinha, ele começa a expulsar a munição pra você. Aí você gira. Olha lá. As munições são as mesmas dos revólveres da Almaré, que você pode utilizar, reutilizar. Se você tiver as duas armas, você vai ter muito mais munições. Mas é isso aí. Você faz esse movimento pra tirar. Pode tirar, lógico, também, né? Fazendo assim, vai cair igual. Só que dá pra você municiar as bolinhas, porque essas bolinhas aqui, elas são de aço. 4 e meio são essas bolinhas aqui. Dá pra você municiar por trás também. Quando você tiver com o revólver aqui, você não precisa tirar o cartucho pra colocar a bolinha. Você pode colocar a bolinha por aqui direto. Ó, coloquei a bolinha. E ela entra aqui. Aí você já roda, né? E coloca a próxima, roda, coloca a próxima. E vai municiando ele. Vamos municiar agora. E aí você colocou as 6 munições aqui no tambor. É só você, fluke, fechou. Tá pronto, para. Não, porque precisa colocar o quê? O CO2, galera. Mesmo esquema de todos os revolvões que vocês viram aqui no canal. Galera, dá uma olhada nessa madeira aqui. Eu fico louco só de ver. Olha o reflexo. Olha a construção disso aqui. Não é madeira, tá? Isso aqui é um polímero de alta densidade que imita madeira. Mas imita... Muito, muito bem. E aí, para tirar, é só fazer aquele esquema lá que eu te falei. Tem a ranhurazinha aqui. É igualzinho. Subiu aqui. Cuidado com a letinha que está aqui de novo. Ó, subiu aqui. Tira a letinha devagar. Cuidado com essa pecinha aqui, tá? E aí temos o lugar para colocar o CO2. Vamos colocar agora. Agora, lembra que a pecinha já vem no cabo, tá? Mesmo esquema de todos. É só o formato que muda. Mas o maquinário é o mesmo. A qualidade é a mesma. O aço utilizado aqui é o mesmo. Estamos aqui. Limpa a cabecinha de cilindria. Legal dessa camisa aqui. Ela de flanela. Ela limpa bem que é uma beleza. Colocou aqui. Borrachinha, ó. O Dani vai dar aquele zoom na borrachinha que é parecido. E aí é só colocar o CO2 aqui. Deixar ele bonitinho lá. Ver se ele está ok. E comece a rosquear o CO2. Ó lá. Ele vai entrar aqui. Entrou bonitinho. E agora eu vou estourar ele para vocês. Vamos ver se a gente consegue uma vedação. Ó lá. Não precisa apertar mais que isso. Já está 100% vedado. Não esgoela a borrachinha, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, vou falar mais uma vez. Não esgoela a borrachinha porque a borrachinha racha se você esgoelar até o final. Parou de vazar, para de apertar. Vamos colocar aqui a tampinha. É a mesma coisa, ó. Coloca a primeira pontinha aqui. Colocou a pontinha aqui. Coloca a chavinha. E você vai encaixar aqui e vai fazer plique. Ó lá. Plique. Plique, 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 plique. Olha, o encaixe é perfeito, galera. Fica tudo certinho, bonitinho. Plá, plá, plá. E agora ela está pronta para em condições dele. Vou fazer a ação aqui. Single action, tá? Não adianta apertar o gatilho. Tem que puxar o CO1 primeiro. E aí vamos dar um disparo aqui. Vamos ouvir o barulhinho dela. Nossa! Voltou aqui a bolinha. Ó lá, vou puxar a outra. Ih, olha a fumaça que está saindo. Que da hora. Por que está saindo fumaça? Eu não sei, mas está saindo. Acho que deve ter óleo aqui. Deve estar soltando. Agora eu vou tentar fazer... Não, depois... Vou dar o 6. Porque fazer isso aqui é embaçado, galera. Vamos lá tirar. Está saindo fumaça do revólver mesmo, tá? Não sei por que, mas está. Mais um. Eu acho que o atrito da bolinha no cano deve ter incendiado alguma coisa. Olha isso. Que gostosinho. É muito preciso, galera. Nossa! Bolinha voltando tudo. Por isso que você tem que usar o óculos. Não esquece. Aí, acabou. Agora olha isso, galera. Você está aqui. E aí você vai atirar. Você segura o gatilho. E ó. Pá! Fazer vários desses. Dá para você treinar muito. É muito gostoso. E galera, eu desafio você. Deixa nos comentários. A acertar um alvo a 5 metros. Coloca o alvo aqui assim, ó. A 5 metros na sua frente. Saca o revólver. E dá dois disparos no alvo. E vê se você acerta o alvo. Aonde que você acerta. Treina bastante isso aí. Porque realmente é muito, muito difícil de acertar. A primeira vez que eu tentei fazer isso com o 44 Magno. Os dois disparos foram no chão. Para você ter ideia. Eu achando que estava arrasando. E estava pertinho o alvo. 5 metrinho aqui. Pá! Pá! Quando eu olhei. Ó. Nem tchuno. Nem tchuno, cara. Olha o alvo. Olha o alvo. Vira aqui, ó. Ó lá. Ó. Arma fria, tá? Ah, pegou aqui embaixo. Nossa. Bom, vamos lá. Gabi, cowboy. Duelo. Põe a musiquinha de fundo aí. Ó. Teve mais postura aqui, ó. Mais um. Vamos lá olhar o alvo. Os dois no chão, ó. Ah, foi esses dois aqui, ó. Aqui, ó. Olha o pedaço aqui. Aqui, ó. Ah, olha aqui. Bateu no chão. Estava no chão os tiros. Então, treina bastante. É muito legal. O triple action shooting é isso aqui. Você armou. Dá o disparo, ó. É esses três. O Danny vai acelerar o vídeo pra vocês acharem que foi muito rápido. Fica vendo. Muito bom, galera. CO2 muito, muito forte. Mais de 400 FPS. Aquele esquema lá. E toda a lista dele aqui. Todas as especificações estão passando aqui do lado pra você agora. Coach, single action, mais conhecido como Peacemaker. Tá aqui pra vocês. Lindo, maravilhoso. Todo em metal. Ele já vem meio arranhadinho, tá, galera? Você vai conseguir ver aqui algumas ranhuras, alguns materiais mais gastos aqui na frente pra mostrar que ele já é antigão, né? Que ele é usado, né? Pela época. Eu não lembro que ano que é, mas deixa nos comentários o ano desse revólver aqui. Mas ele é muito lindo. É um clássico. E pra você que é colecionador e pra você que quer se divertir, é diversão garantida. Beleza? Galera, não esquece. Tem o cupom lá na Outland para pegar isso aqui. Agora eu tô muito parceiro da Outland. Vocês não têm noção. Eu tô comprando tudo que tem lá, né? Então, Raider 5, frete grátis e ainda 5% de desconto em toda a linha Umarex lá na Outland. Pode ir e divirta-se. Bons tiros, galera!